O que é que tu começaste a trabalhar em Portugal e depois saíste? O que é que essa saída? O que é que achas que essa saída influenciou no rumo do teu trabalho? Foi fundamental alterar tudo aquilo que tu tinhas pensado antes? Eu não comecei propriamente a trabalhar antes de sair. Antes de eu sair de Portugal estive durante dois anos no arco como estudante. Não era propriamente ainda uma pessoa a trabalhar no sentido que normalmente se dá a palavra depois de estudar. Mas, obviamente, quando eu saí para Londres em 1977, Portugal e Lisboa eram uma cidade onde não havia informação nenhuma sobre arte contemporânea. Ainda estava tudo muito no rescaldo da Revolução. Ainda havia uma energia muito virada para a política e muito pouco tempo e espaço mental para outras coisas. Portanto, mesmo o pouco que se chegava tinha pouco impacto. Não havia praticamente exposições de arte contemporânea. Depois houve a exposição do Ernesto Sousa Alternativa Zero em 1978. Mas, portanto, isso já foi depois de eu ter saído. Foi no verão seguinte. E, portanto, quando eu voltei cinco anos depois, o panorama tinha mudado radicalmente. A diferença entre 1977 e 1982 em Lisboa era enorme. Portanto, aí o ambiente era já muito mais estimulante, muito mais aberto para a arte contemporânea. E, portanto, já toda a gente estava um bocadinho cansada da coisa da política. Já estava toda a gente a passar para outras preocupações. Havia um ambiente muito vibrante, muito festivo, muito energético. E isso foi muito bom. Portanto, a entrada, quando eu voltei, ao fim de cinco anos, praticamente conhecia meio dúzia de pessoas no meio artístico quando voltei. Mas foi muito fácil depois entrar no meio artístico porque havia essa energia muito positiva e muito aberta que contrastava imenso com o que havia anteriormente, que era uma coisa muito mais fechada. Os poucos artistas que havia, aquilo funcionava tudo em circuito fechado. Não é pela gente que se conhecia, mas era muito pouca gente. Eram pequenos grupos em Lisboa, ou no Porto, ou um bocadinho em Coimbra e tal. Mas eu, praticamente, quando saí de Lisboa, não conhecia ninguém desse meio. Portanto, quando voltei, tive que voltar a inserir-me na minha geração, digamos, de artistas. E uma questão que tem a ver exatamente com isso que é, achou-se que é possível classificar em termos de geração a arte portuguesa? Se pensarmos numa arrumação, numa organização, a geração seria uma boa forma de fazer? Eu acho que, pela primeira vez, o França tem aquela coisa da primeira geração de modernistas, e da segunda geração de modernistas, e da terceira geração de modernistas, que é um bocadinho estereotipado e que arruma as coisas de uma maneira um bocadinho complicada, sobretudo porque os da primeira parece que desaparecem quando vem a segunda, e por aí e por aí e por aí. Mas eu acho que, apesar de tudo, nessa altura, no início dos anos 80, começa a haver uma certa continuidade, que era uma coisa que eu acho que não havia, não tinha havido ainda da mesma maneira no século XX em Portugal. Cada vez que havia um novo artista ou um novo grupo de artistas, tinha que começar tudo de novo. Não havia uma sedimentação do panorama e não havia uma... Aquilo que muitas vezes acontece, por exemplo, isso em Inglaterra é muito visível, que é uma noção de escola, de um grupo de pessoas que depois passa esse conhecimento a outros e depois por aí fora. E eu acho que isso, pela primeira vez neste grupo de pessoas que começaram a trabalhar no início dos anos 80, começa a sentir-se um pouco, ou seja, havia alguns artistas que eram referência para nós. O caso do Ângelo de Sousa, ou do Alberto Carneiro, ou do Álvaro Lapa, eram artistas que serviam um pouco como modelos para as pessoas que estavam a trabalhar. E nesse sentido, eu acho que foi o princípio de uma certa... Ainda agora há pouco tempo eu estava a falar com um aluno meu e ele referia-me como as suas principais influências, tudo artistas portugueses. E isso era uma coisa que não existia no meu tempo ainda. Quando nós queríamos ter algum modelo, era sempre estrangeiro. E essa noção de que houve pessoas a trabalhar antes de nós em Portugal que podem servir como abrir portas para outras coisas, eu acho que é muito importante. E acho que não há mais isso pelo déficit de museus de arte portuguesa. Não tens onde ver arte portuguesa em Portugal, que é uma coisa absurda, mas é um facto. Há Gulbenkian não há, a não ser episodicamente umas coisinhas, no Museu do Chiado está ocupado também com exposições temporárias. Portanto, não há... Hoje em dia ninguém sabe quem o Álvaro Lapa, não é? Ninguém conhece o trabalho do Álvaro Lapa, por exemplo. E achas, por exemplo, que essa ideia de outra arrumação para além do França, que acabou fazendo escola, sobretudo que pega a geração de 80 e 90, como se houvesse uma espécie de ruptura? Acha-se que houve, de facto, essa ruptura? Eu acho que é um episódio. Eu acho que é um bocadinho... A ruptura existiu mais como uma atitude política na altura da parte da geração dos anos 90, penso eu, e sobretudo de alguns porta-palavras, ou que se intitularam porta-palavras daquela geração. O caso do Paulo Mendes, por exemplo, que era muito lucaz e falava muito em nome daquele grupo. E que viam muito... Mas eu acho que era mais uma atitude estratégica de aparecer, de uma maneira de aparecer. Porque não parece que tenha havido essa diferença tão grande, sobretudo porque a maneira como eles olhavam para a geração anterior era muito estereotipada. Havia só alguns aspectos. Era mais a questão, supostamente, do regresso à pintura e à escultura, a questão da inserção no mercado, de estarem ligados a galerias comerciais. E, portanto, eles apareciam, supostamente, como uma alternativa menos comercial e mais politizada, e mais virada para questões sociais, etc. Eu acho que isso é um bocadinho... A esta distância parece-me uma coisa um bocadinho artificial. É evidente que é. E acho que é ótimo que haja mudanças, não é? E, obviamente, que há uma certa tentativa da parte de quem vem a seguir, de tentar ocupar os lugares que estão ocupados por pessoas um bocadinho mais velhas. No fundo, não é muito mais velhas, não é? E, portanto, como Portugal é um país muito pequenino, há pouco espaço para toda a gente. Isso acontece em todos os meios. Portanto, é preciso que uns morram para entrarem os outros. E, portanto, no caso da arte, espero que não se chegue a esse ponto. Tem que matar o vizinho. Mas é, às vezes, um bocadinho difícil, de facto. Porque há pouco espaço, há poucas galerias, há poucos colecionadores, há pouco lugar no ensino, há pouco tudo. E, dos poucos artistas que eu já ouvi falar, que têm uma consciência muito clara da tua genealogia, quem consideras, assim, os teus pater fundadores fora e aqui em Portugal? Quem acha que são os teus pares nesse processo? Os meus pares que têm o mesmo tipo de atitude? Primeiro aqueles que estão por trás daquilo que tu fazes, e depois aqueles com quem tu te identificas agora, seja de Portugal ou fora? Quer dizer, as minhas influências fundadoras do meu início são, sobretudo, artistas estrangeiros. Mais anglo-americanos, talvez até mais americanos. O Jasper Jones foi, assim, uma influência muito forte. Depois, mais tarde, o Donald Judd, o Serra. Mas eu penso que esse tipo de relação com o passado, eu penso que é muito comum em artistas da minha geração, tanto em Portugal como fora. Eu tenho falado com vários artistas ingleses, sobretudo, um pouco mais velhos do que eu ou da minha geração, e são pessoas que têm uma consciência muito grande da história da escultura e da evolução da escultura, que se interessam muito pela escultura do passado. E não é... Eu acho que é bastante vulgar isso acontecer. Pessoas da minha geração, mesmo o artista, por exemplo, Pedro Calapês, é um artista que, podendo não transparecer isso neste momento tanto no seu trabalho, mas se vir o trabalho dele, por exemplo, do início dos anos 80, há muita referência, por exemplo, à pintura do Frangélico, à pintura do primeiro renascimento italiano em geral. Portanto, há muito essa tentativa de encontrar uma genealogia umas vezes mais consciente, outras vezes menos, mas eu acho que isso é comum a muitas pessoas da minha geração. essa tentativa de reorganizar as coisas de alguma maneira, de sentir que é preciso refazer outra vez a tradição a partir dos restos esgotados do minimalismo e do conceptualismo e daquela secura e daquela aridez toda em que se estava no final dos anos 70, e tentar encontrar ali um fogo vital qualquer outra vez e uma respiração. Eu acho que isso é muito comum artistas da minha geração, e penso que não acontece depois em artistas mais novos, eu não vejo tanto isso. Acho que há muito menos consciência dessa história para trás. E tu achas também, dentro dessa lógica, até porque como conheces muito fora de dentro, é possível classificar uma arte portuguesa? Ou na verdade é uma arte contemporânea em geral? Há alguma coisa que diga que isto é arte portuguesa portuguesa? Eu não consigo muito. Quer dizer, acho que há coisas que são características da arte portuguesa. Por exemplo, neste momento, eu acho que estamos em Portugal numa situação interessante, que é quando nos mercados mais dinâmicos cada vez se sente mais o peso do mercado, e cada vez se sente mais que as pessoas estão a trabalhar para o mercado, a trabalhar para as galerias, a trabalhar para um tipo de colecionadores muito afluentes, com muito dinheiro. A noção que se tem hoje quando se fala da arte contemporânea, a única coisa que se fala é de cifrões, não é? Fala-se dos recordes dos leilões e de quanto é que estão a vender os artistas, essa questão é muito permente. Como cá o mercado praticamente desapareceu, nós estamos numa situação onde a maior parte das pessoas estão a fazer aquilo que querem, que lhes apetece fazer, que não estão preocupados porque sabem que não vão vender, não há mercado, ou associar é muito pouco. Portanto, isso dá uma grande vitalidade à arte portuguesa neste momento, comparativamente, por exemplo, com a arte inglesa, que aparentemente é muito mais falada, mas a pessoa entra numa galeria inglesa e aquilo é tudo igual, há uma espécie de desinteresse, de artificialidade, parece que a pessoa entra na galeria e o mundo fica lá fora e que não tem nada. Mesmo quando os temas são muito sociais e muito políticos, ou supostamente muito sociais e muito políticos, é uma coisa completamente hermética, desinteressante, virada para um consumidor muito especializado, ou financeiramente ou intelectualmente, e o resto praticamente não existe. E em Portugal eu acho que isso, vivemos num momento interessante por causa disto. Agora, eu perdi-me, não lembro o que era a pergunta inicial. Sim, sim, há alguma coisa que... Há que identificar portuguesa. Não sei, eu acho que não... Eu, aliás, participei numa exposição organizada pelo Rui Mário Gonçalves, que tinha como título O que é que é português na arte portuguesa? E eu já não me lembro qual era o que ele dizia que era... Ele tem a ver com o lirismo e com uma coisa que ele inventou, que a arte portuguesa é lírica, basicamente lírica. Eu não sei exatamente o que é que ele entende por isso. E se existe... Eu acho que há uma... Só se tiver que ver com uma certa suavidade na arte portuguesa. Eu acho que a arte portuguesa nunca é muito radical. É uma coisa que tem uma... Não há posturas como o Karl André ou como o Robert Ryman, que passou a passar a vida toda agarrada a um conceito e não sai dali e fica completamente focado naquele... Eu acho que nós somos mais maleáveis, somos mais miscigenados, aceitamos melhor as influências daqui e dali. O nosso trabalho acaba por ser um bocadinho fruto desse contacto com outras culturas e com outras coisas. E não temos essa radicalidade muito puritana, muito dos artistas... De alguns artistas que vêm daquela coisa protestante, muito fechada no seu radicalismo. Portanto, eu acho que eventualmente poder... Não sei, eu não consigo ter uma noção assim exterior que consiga... O que nós temos de facto é uma pequeníssima tradição a nível de artes visuais, de pintura e escultura sobretudo. Temos uma tradição de artes decorativas que é a mais forte, mais interessante, de artes aplicadas, do trabalho de móveis, do trabalho de joalharia, do trabalho mais tarde dos azulejos, etc, todas essas coisas. E, em termos de arte, propriamente das belas artes chamadas, é uma coisa muito episódica e salta... Muitas vezes temos buracos, não é? Sei lá, o século XVIII na pintura portuguesa é uma desgraça. Não se encontra nada. Portanto, essa falta de tradição, comparado, por exemplo, com Espanha, é um fosso abissal. Eu acho que o século XX, se calhar, está a ser um dos séculos mais produtivos a esse nível que nós temos tido nos últimos tempos. E acho que... Está a ser, não, já foi, o século XX. Já estamos no século XXI. Século XXI. E essa, acho que nesse momento também, tem mais visibilidade por esse trânsito quase livre, ou ainda continua a haver um pério anglo-saxão no norte-americano, enfim, que no fundo é muito difícil para a portuguesa conseguir esse tipo de salto para fora. Acho que sim. Acho que está cada vez mais difícil. Voltou a estar cada vez mais difícil. Acho que já foi mais fácil nos anos 70 e 80, onde o mercado não tinha esse predomínio tão grande. Acho que neste momento os intervenientes no meio artístico mais poderosos são de longe os colecionadores. Os colecionadores controlam as galerias, controlam os museus, controlam as grandes bienais. Portanto, o poder dos colecionadores é hegemónico, praticamente, neste momento. Enquanto nos anos 70 ainda não era assim, os artistas tinham um peso muito maior, os críticos tinham um peso muito maior. A crítica desapareceu, praticamente, não tem peso nenhum. Os curadores têm algum peso, os críticos deixaram, praticamente, de existir. E, portanto, o problema da arte portuguesa é que nós não temos nada para oferecer ao mundo, a não ser o nosso trabalho, que não é suficiente neste momento. Portanto, nós conseguimos, eventualmente, aqueles artistas que conseguem ter uma carreira fora de Portugal, é através do seu empenho pessoal, ou seja, da sua pessoa. E através das armas que têm, a simpatia, o charme, a sedução, seja o que for. Mas é através deles próprios e dos contactos que conseguem estabelecer com outras pessoas. E mesmo assim, eu acho que voltou outra vez a ser necessário para quem queira fazer uma carreira global viver fora de Portugal, ir para Londres, ou para Berlim, ou para outro sítio qualquer. Eu acho que neste momento em Portugal não se consegue. E consegue-se, enfim, essa é daquelas perguntas que ninguém consegue responder nem os teóricos e tu és ao mesmo tempo artístico teórico. Acha-se que há qualquer coisa que identifique a arte contemporânea, em geral, independente de ser portuguesa, se há algum característico ou falta de característica que pesa? Como é que nós identificamos a arte? Como é que hoje em dia se consegue dizer isto é arte e isto não é arte? Acho que é impossível. Acho que cada vez mais é uma coisa completamente polvorizada. Não existem movimentos, não existem grupos, não existem escolas, não existe nada disso. Isso deixou tudo de existir. Existem artistas com propostas individuais e depois tudo o resto são tentativas mais ou menos artificiais de agrupar pessoas de uma maneira ou de outra ou então são epígonos de epígonos, pessoas que andam mais ou menos atrás de alguém que tem uma marca mais forte e é a questão da marca que está muito falado. É tudo marca, os artistas são marcas. É tudo em termos de marca e, de resto, eu por acaso achei engraçado que havia um anúncio, uma resenha no Expresso da semana passada de um livro de divulgação sobre arte contemporânea em que a pessoa que fazia a resenha dizia que o escritor falava dos ismos habituais, do conceptualismo, do minimalismo e tal, e propunha como último ismo o empreendorismo. Se calhar é capaz de ser o que é o mais, hoje em dia, de facto. Quando a pessoa tenta encontrar um artista ou artistas que tenham marcado a primeira década do século XXI, quem é que vai ficar na história como ligado aos primeiros dez anos do século XXI? Não sei, é muito difícil ver quem é o Ai Weiwei, artistas assim, mas são um bocado esses empreendedores, não é? O Ai Weiwei é um empresário. O Damon Ernst é um empresário. Bem, para não falar depois do Jeff Koons e outros assim, portanto, a arte contemporânea, essa noção do que é que é arte contemporânea hoje em dia, eu acho que é completamente impossível de definir e tem que se falar de casos particulares. e para fechar, a pergunta também, seguindo essa tudo, acho que é possível, e eu sei que achas que é possível, porque senão não estamos numa escola, mas ensina-se a arte, ou seja, ensinar a arte talvez seja uma saída para se voltar a pensar sobre essas questões ou até nascer uma nova geração de críticos e de pessoas que possam pensar sobre o que fazer. Bem, eu acho que é fundamental que haja ensino artístico e acho que o ensino deve-se fundamentar em duas grandes... do artista para ensino artístico no sentido prático, eu acho que há duas coisas que são fundamentais, que eu tenho certeza que é importante as pessoas saberem, que uma é a história da arte, acho que ninguém pode ser artista sem uma base sólida do que é que aconteceu para trás e do que é que aconteceu até agora e o que é que tem sido arte ao longo dos séculos no mundo ocidental, pelo menos. A outra coisa é esse espaço de liberdade das pessoas fazerem qualquer coisa que tenha que ver com a maneira como vêem o mundo, ou tentarem encontrar uma maneira de ver o mundo pessoal e que se reflete depois nos produtos que mostram aos outros. Portanto, eu acho que essas duas coisas que eventualmente podem ser difíceis de conciliar, sobretudo para uma pessoa mais nova que acha que as duas coisas são incompatíveis, ou é livre ou então tem que aprender aquela estupada da arte, da história da arte, mas acho que essas duas coisas são as únicas coisas que nós podemos oferecer. Depois é um problema complicado que é a questão da situação, como dizem alguns teóricos, do post-media. Não há médias... A pessoa não é pintor, não é escultor, não é vídeo ou qualquer coisa, vídeo artista. É um bocadinho disso tudo e não é nada e, portanto, acaba por não se poder centrar numa linguagem e numa ferramenta qualquer. Tem que andar a explorar muito até encontrar uma maneira qualquer de... Isso é muito complicado. Eu vejo aqui na universidade que muitas vezes as pessoas têm tendência depois a ficarem bloqueados na coisa mental de estarem a pensar e só pensam, pensam e depois ficam na cabeça às voltas a pensar e aquilo nunca mais desbloqueia e nunca mais sai. E isso é um problema que eu acho que é recorrente nas várias gerações de estudantes, a não ser aqueles que já vêm muito motivados porque gostam muito de desenhar ou gostam muito de pintar ou só se interessam por fotografia. O resto anda tudo, muitas vezes, de muito tempo, a bater com a cabeça nas paredes porque ficam bloqueados. Se não, se estivessem a pintar, pintavam, ou desenhavam ou faziam qualquer coisa. E acho que esse é um problema que depois, muitas vezes, pode levar a desmotivar as pessoas e acabarem por não irem para um sítio nem para outro e desistirem de fazer outra coisa qualquer. mas não vejo solução, não vejo que seja possível voltar um ensino académico no sentido de passar maneiras de fazer, saberes fazeres, um know-how de como é que se pinta ou como é que se esculpa. Acho que não faz sentido. E já agora mesmo para fechar, falaste de pós-média, o Rui é um artista que tem um meio ou dois. Como é que te sente? Ou seja, necessitas, de facto, dessa ideia da materialidade, tanto do desenho quanto da escultura, para que é fundamental? Não te vês artista como outra coisa para além desses meios? Para que é mesmo? Eu não... Durante muito tempo, quando me perguntavam o que é que eu era, eu dizia que era artista plástico. Depois, durante algum tempo, dizia que era escultor. Hoje em dia já voltei outra vez mais à coisa do artista plástico. E eu acho que é que está tudo em aberto. Eu agora, por exemplo, fiz uma exposição há pouco tempo onde usei fotografia juntamente com o desenho. Há coisas que eu sei que provavelmente dificilmente irei fazer. Trabalhar com som, por exemplo. Eu não tenho essa acuidade auditiva para me interessar pelo som. Mas não vejo porque é que um dia não possa fazer qualquer coisa em vídeo, por exemplo, ou filme. Mas eu gosto da ideia de que há qualquer coisa com que eu tenho que me confrontar fora de mim. E, portanto, faço um objeto qualquer ou qualquer coisa que depois me interpela e me obriga a caminhar noutra direção qualquer, ou me surpreende, ou me mostra para onde é que eu devo caminhar depois. Eu vivo muito do ateliê. O estar no ateliê, o estar constantemente lá, mesmo que não esteja a fazer nada de especial. As coisas vão surgindo por essa prática e essa disciplina diária de estar no ateliê. E, portanto, eu sinto muito que é uma coisa que tem que ver com coisas que estão fora. Podem ser coisas que eu fiz ou podem ser coisas que eu encontro, mas que são coisas que estão fora de mim e que me vão interpelando para continuar a trabalhar. Muito mais do que coisas que saem unicamente do que aquilo que eu projeto para fora. E acho que isso é uma coisa que eu vejo em muitos artistas contemporâneos. uma atitude mais passiva, mais contemplativa em relação às coisas. Menos modernista no sentido de construir um mundo novo e de mudar tudo e tal, mas uma coisa mais de assimilar o que vem de fora e deixar-se afetar pelas coisas que vêm de fora e isso poder produzir qualquer coisa e ser menos uma imposição autoral de mudar coisas e dar uma forma nova ao caos, mas uma coisa menos dramática. Obrigado. Tchau, tchau.